Com o projeto aberto aqui, eu vou clicar aqui, lá no Solution Explorer, botão direito no Solution Explorer, add new project. Então eu vou adicionar um novo projeto. Então, para fazer a instalação, eu tenho que começar a adicionar um novo projeto à solução minha já existente. Então eu estou com a solução aberta, dentro dela tem o pnj exemplo, que é o meu projeto, e eu vou adicionar um novo projeto aqui. Esse novo projeto, normalmente, a gente fica aqui, né? Visual C-share, a gente fica aqui, em Windows. Na verdade, eu vou buscar lá, Other Project Types, eu vou lá em Setup, tá? Eu vou escolher aqui, Setup Project, e aqui eu vou definir o nome que eu quiser, vou colocar aqui em Instalação. Vou colocar com a cena. E vou dar OK. Então pronto, eu já criei um projeto aqui que é bem diferente do outro, né? Perceba que você não tem como aqui manipular, ou seja, não tem uma tela, é diferente a forma de trabalho dele. Aqui eu tenho três pastinhas, ó. Application Folder, User Desktop, User Programs Menu. A Application Folder é a pasta do meu software, tá? Eu vou criar uma pasta do meu software, e aí o que que eu quero dentro da pasta desse software meu? O que eu vou fazer? Do lado direito aqui, tudo que eu colocar aqui, ele vai junto na instalação. Não tem nada por enquanto, ou seja, se eu gerar a instalação agora, ele vai gerar, mas ele não vai levar arquivo nenhum, tá? Então a primeira coisa, ó, botão direito, adicionar, Project Output. O que que é o Project Output? É a saída do meu projeto. O que que é o final do meu projeto? O executável, tá? Então quando eu coloco aqui Project Output, ele vai gerar o meu executável e vai levar ele junto com a instalação. o primeiro passo, né? Então, ó, o Primer Output do PRJZ, tá certinho, eu vou dar OK, ok? Entenderam a ideia? Então, ó, no Application Folder, eu já tenho lá o Output do meu projeto, lá, que é o meu executável. Aí, por exemplo, você colocou lá também um arquivo de imagem. Então, direito, adicionar, Project Output, é, File. Eu vou pegar os arquivos que eu quero levar junto com o meu projeto lá. Tá? Por exemplo, lá, tem aqui na área de trabalho, é, não vou ter nenhuma imagem aqui. Não vou ter. Aqui, eu quero levar junto esse arquivo aqui também. OK, e aí eu vou adicionando todos os arquivos que eu quero na pasta do meu projeto. No desktop do usuário, o que que eu vou criar lá? Por enquanto, nada. Então eu vou criar. Ah, eu quero o botão direito. Eu quero um atalho, tá? Se eu mandar adicionar um Project Output, ele vai gerar dois executáveis. Um na área de trabalho e outro lá na pasta da aplicação. O que não é interessante. Por quê? Senão, toda vez que eu atualizar o executável, eu tenho que atualizar em dois lugares, né? No desktop e na pasta da aplicação. Então, em vez de fazer, isso, é esse que eu faço. Eu crio uma nova, um novo atalho, tá? Esse aqui é um atalho pra onde? Ah, pra application folder, pro meu primer output. Então, eu vou gerar com isso um atalho pro meu executável de lá, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó. Atalho. Põe o nome que eu quiser aqui. Ok? No menu de programas aqui, ó. Quando vier iniciar todos os programas, ele vai criar uma baixinha aqui também, se eu quiser, tá? Então, eu vou criar aqui, ó. Primeira coisa. Botão direito. Adicionar atalho. Pra application folder, ó. O meu executável. Então, por isso que eu tô falando o quê? Que eu vou ter um atalho pro meu software lá no menu de programas também. Então, é muito fácil, né? A forma dele de criar a instalação é muito simples. Eu posso, é, eu posso, não. Eu devo configurar aqui também, com o S4, algumas coisas. Deixa eu atrar a janelinha aqui. Eu cliquei aqui na instalação, ó. Que é o nome do meu projeto, né? E a primeira coisa que ele vem, ó. Localization. Tá em inglês. Eu vou mandar pra português. Se não, todo o processo de instalação, as mensagens vão ficar em inglês. Então, primeira coisa. Muita português. Quem que é o autor? Aí eu vou colocar aqui o nome da empresa. Vamos colocar aqui, por exemplo, pra serra. Tá? Quem que é o fabricante aqui? Vou colocar aqui, Senec. Quero colocar o endereço do site também. Vou colocar. Qual que é o nome do meu produto, ó. Aqui, no caso, o nome do meu software. Então, eu não vou colocar a instalação aqui. Vamos colocar... Quem que fez o software que pôs o nome aí? Ninguém pôs o nome no software? Eu queria saber o que eu disse. Easybar. 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 Então, ok. Já coloquei aqui. Fiz uma configuração básica, né? Salvo isso. E aí eu mando aqui, ó. Botão direito. Build. Está gerando a minha instalação. O íconezinho está buscando porque ele está gerando, né? Ok. Já terminou. Se eu vier aqui agora... Deixa eu só ver onde está. Esse projeto. Vou gravar. Se eu vier já gerou aqui a instalação. Olha lá. Me vindo ao assistente para a instalação do produto Easybar. Que é o nome que a gente colocou lá. Todas as mensagens em português. Aí lá. Onde que ele vai criar o meu menu do programa lá? Olha lá. Program Files Senec Easybar. Vou avançar. E aí ele vai criar. Vai fazer a instalação. Não sei se a gente vai conseguir. Por questões aqui de permissão. Olha. Já fez a instalação. Aí ele criou aqui. Em algum lugar. O meu ataque. Aqui é o ataque. Ele criou. E ele criou também aqui. Além disso, se eu vier aqui dentro. Ele deve ter criado aqui também. Não. Não criou porque eu não mandei definir pasta. Se eu quiser definir pasta, gente. Eu posso também. Tem que colocar lá em cima. É. Mas ele não criou pasta. Se eu quiser definir pasta aqui dentro. Eu pego lá no UserProviasMenu. Botão direito. Add Folder. Tem que colocar o ícone também. Tem. Colocar só Easybar, né? Colocar Easybar. E vou levar esse atalho aqui pra dentro. Além disso, vou clicar aqui nele. Vou mudar o ícone dele pra ele ficar mais simpático. Deixa eu ver se eu vou conseguir achar algum aqui. Eu teria que importar. Aqui não tem nenhum importado. Enfim, seria só escolher o ícone aqui. Eu não tenho nenhum. Mas aí você consegue mudar aqui no ícone. Tá? Vou gerar aqui de novo. Só pra gente poder... Ele criar a pastinha lá, né? Vou instalar de novo. Aqui é do .NET. Ele não vai deixar eu instalar de novo. Eu decidi desinstalar. Eu não vou ter como se instalar. Eu não vou conseguir desinstalar aqui, gente. Porque... Eu não tenho permissão pra isso. Mas enfim. Ele criaria aqui uma pastinha também. Com o ícone lá dentro. Tá? Então, gente. A ferramenta é muito fácil de usar. É muito tranquila. Basta a gente criar aí mesmo. Tá? Então tentem repetir esse processo agora. No computador de vocês aí. Tchau. 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 Obrigado.